Olá gente, tudo bom? Mais um vídeo do VEDA e hoje é um vídeo especial, é um vídeo de truque onde eu e mais 5 amigas trouxemos vídeos nesse mesmo tema pra vocês então acabando de assistir meu vídeo aqui, corre no canal delas pra assistir o vídeo delas também vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo da Ju, da Kawane, da Mônica, da Tuca e da Úrsula vai estar todos os links aqui embaixo, acabando aqui, vai lá, assiste o vídeo delas comenta lá, hashtag Vinda Luana, que eu vou lá observar os comentários de vocês, combinado? e no vídeo de hoje eu vou trazer truques, para quem? Para celular, gente no último vídeo vocês adoraram, amaram os truques, eu trouxe truques inéditos tem um truque que o marido, ou a esposa, ou aquela pessoa que tá tentando se esconder por aí não vai gostar tanto assim, porque é como se fosse um espião, localizador de marido, de mulher, de pessoas, sabe? então, minha gente, vou passar a dica pra vocês hoje, então fiquem ligadinhas em todas as dicas se você já gosta desse tipo de vídeo, dá muito like nesse vídeo, combinado? se inscreve aqui no canal se você tá chegando aqui agora aqui embaixo tem um botãozinho escrito em vermelho, inscreva-se clica ali pra você receber todas as novidades e você vai me ajudar muito se inscrevendo aqui no canal tá? então, bora pro vídeo primeiro truque é o que, minha gente? você tá lá, todo dia, um bendito número te liga e não fala nada esse é meu caso, gente, todo dia um monte de números estranhos me ligam eu falo alô, 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 e ninguém fala nada, o que é que eu fiz? descobri um jeito de bloquear essas pessoas, sim, essas pessoas não conseguem mais me ligar, graças a Deus agora a dica é pra quem não quer mais ser perturbado por aquele número chato que vive te ligando ou então você terminou com um boy, terminou com a namorada e não quer mais que aquela pessoa te liga é muito simples, é como você bloquear o número dessa pessoa é só você vir aqui em ligações aqui em cima tem três pontinhos, então você clica ali você vai em ajustes de chamada e aqui tem, ó, rejeitar chamadas depois que você clicar ali, você vem aqui em lista de rejeições e aqui tem os números que eu já bloqueei mas aí você pode vir aqui, ó, no mais você pode ativar pra rejeitar as chamadas dos seus contatos aí você seleciona o número que você quiser você pode digitar ou você pode ir nas últimas chamadas recebidas ir lá e clicar e incluir e pronto, aquele número nunca mais vai conseguir te ligar agora, o próximo truque é muito legal também sabe quando alguém vem assim deixa seu telefone que o meu descarregou mas às vezes nem é isso tá querendo dar uma fuxicada no seu telefone eu tenho a solução pra você dica pra quando você tem que emprestar o telefone pra alguém ou no meu caso, quando eu vou emprestar pro meu filho eu tenho muitos aplicativos, eu não quero que ele mexa pra ele não bagunçar, pra ele não fazer besteira, literalmente eu venho aqui em configurações tô aqui embaixo em usuário aí aqui tá vendo que tá o meu usuário mas tem como você adicionar um outro usuário aí quando eu quero emprestar pra ele eu adiciono um usuário convidado aí todos os aplicativos que aparecem aqui pra mim não vai aparecer pra ele, só vai aparecer os aplicativos que eu selecionar o que dá pra fazer também nessa mesma função é você logar com a sua conta no celular de alguém vamos supor, o seu celular descarregou aí você tá precisando de ver algum número ou tá precisando acessar alguma coisa no seu celular e o seu celular tá descarregado é só você vir aqui e adicionar adicionar outro usuário você vai colocar o login e a senha da sua conta do Google nesse celular agora vamos, que com certeza é a dica que tá todo mundo esperando você entrou nesse vídeo querendo ver essa dica que eu sei é, eu sei, eu sei então, vou falar a dica pra vocês do GPS sim, eu dou essa dica pra todas as minhas amigas minhas amigas amam todo mundo ama porque é mara, gente é mara você saber aonde sua pessoa está é maravilhoso, não é mesmo? então, bora pra dica que essa dica é muito boa, gente localizador de pessoa vou falar pessoa pode ser marido pode ser esposa pode ser o filho você pode colocar um GPS desse no telefone do seu filho vai que ele tá falando que tá indo pra um lugar e tá indo pro outro você vai descobrir então, esse truque é mara, gente é um GPS você vai instalar no seu celular ele não precisa estar logado na internet mas tem que estar ligado mas ele tem uns truquezinhos pra você saber se o telefone tá ligado ou não tá porque às vezes a pessoa fala assim ah, meu telefone descarregou tem como você descobrir se realmente estava descarregado ou se ele somente desligou o telefone gente, depois que você assistir esse take desse truque você vai ter que clicar em gostei se você não clicou em gostei ainda, hein eu quero só ver, ó bora conferir falei, esse nomezinho aqui, ó where are you GPS digitando vai aparecer esses íncones aqui e você vai baixar esse primeiro aqui, ó que é o rastrear celular esse primeiro aqui aí você vai instalar ele no seu celular depois de instalado, você vai abrir ele vai abrir essa página onde vai pedir um e-mail e um nome do dispositivo se você ainda não tem uma conta você vai criar uma conta como eu já tenho uma conta eu vou colocar o meu e-mail e o nome do meu dispositivo aqui você vai clicando em adicionar dispositivo vai abrir essa tela aqui e vai ficar assim registro concluído com sucesso você vai fechar depois que você concluir lá ele vai, ele cria um atalho e fica com essa bolinha vermelha escrito A mas quando você clica pra abrir ele não abre aplicativo nenhum porque não tem aplicativo nenhum é só um GPS mesmo instalado e eu vou mostrar pra vocês agora no computador como que vocês visualizam o celular no GPS então, gente, é muito simples aí vocês vão entrar nesse site que tá aqui, ó map.whereareugps.com se você não tem um cadastro você vai cadastrar aqui se você já tem é só fazer o login com seu e-mail e senha e vai entrar quando você entrar no site ele vai abrir um mapa e vai ter algumas opções ali pra você você clicando em lista de localização aparece as localizações aí você clicando no endereço abre um mapa e tem como você ver com o bonequinho aqui, ó do Google Maps aonde é esse local o que que tem ele perto e essas cositas mais e outra coisa muito legal pra eu falar pra vocês aqui no lista de localizações é que tem como você ver o estado que tá a bateria e a rede do telefone tem como saber se tá com pouca rede por isso que o telefone tá dando desligado e tem como saber também se ele tá desligado realmente por falta de bateria se ele tiver com falta de bateria isso aqui vai tá vermelho tá? e vai tá sem nenhum tracinho agora, enquanto ele tiver com esses tracinhos aqui é porque tá com bateria e se a pessoa desligar o telefone é porque ela realmente quis desligar e não porque estava sem bateria gostaram, né? do truque eu sei que gostaram gostaram olha só agora o truque é pra você que está aí de boa na vida aí você manda mensagem pra sua amiga e nada ela não visualiza não visualiza né? porque a danada fez o que que a danada fez? o que que a danada fez da sua amiga ela colocou lá pra não confirmar a leitura aí não fica o tiquezinho azul você nunca sabe se tá sendo lida ou se não tá a pessoa tá lá online e a sua mensagem continua lá cinza sem notificação que foi que foi lida isso é um absurdo com a sociedade amiga principalmente se você tá, dona Kate desabilita isso então pra essa sua amiga que coloca lá pro boy pra qualquer um que coloca lá que tira a marcação de leitura eu tenho um truque mara pra você saber se ela tá lendo ou se não tá lendo pra conversa bora conferir como você saber se a pessoa visualizou suas mensagens é só você mandar um áudio pra ela manda qualquer áudio tipo Larissa me ouve lalalalalala manda qualquer áudio que quando ela visualizar a mensagem de áudio tá vendo? vai ficar azulzinho vai ficar o tique ali por mais que não fique na mensagem de texto quando ela visualizar seu áudio você vai saber que ela leu toda a sua mensagem todo o seu conteúdo e simplesmente te ignorou e o último truque eu tenho certeza que você já sabia bora conferir o truque quando terminar de ver comenta aqui embaixo se sabia que da existência desse truque ou não hein aqui que eu vou mostrar pra vocês que no seu celular tem um joguinho escondido muito legal você vai em configurações ou ajustes sobre o telefone desce aqui embaixo informações sobre o soft vai na versão do android fica clicando que vai abrir essa telinha aqui nessa telinha que é a telinha do seu android você clica nela várias vezes e segura que vai abrir uma telinha de jogo mas esse jogo gente é muito difícil eu não consigo passar do zero literalmente eu não consigo eu vou ó agora foi não não foi ah era lá embaixo ó é porque eu sou burra mesmo mas alguém me fala aqui embaixo nos comentários vocês já jogaram isso aqui conseguiram ai quase consegui que conseguiu passar do zero fez um pontinho pelo menos aqui porque eu nunca consegui gente alguém já fala pra mim eu quero muito saber porque eu vou te dar mandar um super beijo porque você é muito inteligente porque eu não consigo onde tá mais uma vez olha aí não vai gente então fica a dica aí pra você tentar bater esse meu recorde quem bater esse recorde tira a print da tela me marca lá no instagram que eu quero ver porque é muito difícil isso gente vocês gostaram do vídeo truque? gostaram do GPS? acho que vocês gostaram do GPS hein? hã? é o GPS pode ser uma coisa boa entendeu? pros pais preocupados para as esposas para os maridos para os namorados namoradas façam uso do jeito que vocês quiserem usem com moderação ok? eu descobri esse GPS tem um tempinho entendeu? resolvi compartilhar o truque com vocês que é um truquezinho que eu só compartilho com as minhas amigas tá? então ó sinta-se íntima se você tá se sentindo íntima ou íntimo já clica em gostei e se inscreve aqui no canal tá? tô esperando você aqui embaixo nos comentários dando dicas de truques que vocês sabem aí que eu não sei que eu tô doida pra descobrir mais truque tem mais algum truque aí de espião? conta pra mim aqui que eu adoro gente adoro ser espião adoro ajudar minhas amigas adoro 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 então é isso um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau